Olá, bem-vindos ao programa Professor Melino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com um tema novo diariamente. E hoje nós vamos falar de quê? Dos direitos dos servidores públicos. Matéria de Direito Administrativo. Hoje em dia tem muita gente fazendo concurso público, querendo ocupar funções públicas no Brasil todo. E surgem muitas dúvidas quanto aos direitos desses servidores. A questão do plano de carreira, remuneração, requisitos para o cargo. Então nós vamos começar aqui explicando que os servidores públicos, eles não têm um regime único no Brasil. Nós temos o regime dos servidores públicos federais, os servidores públicos estaduais e os servidores públicos municipais. São três tipos de regimes. Por quê? Porque a lei dos estados e municípios podem ter um estatuto diferenciado. E realmente tem. Então não é possível se dizer que os servidores públicos têm os mesmos direitos, porque os direitos são diferenciados. Nós temos, é claro, direitos assegurados na Constituição Federal, em que os servidores públicos têm lá direito ao salário mínimo, férias, décimo terceiro. Aqueles direitos básicos do trabalhador estão previstos na Constituição Federal para os servidores públicos também. Da mesma forma que aqueles da iniciativa privada também têm lá direitos garantidos, aqueles direitos básicos. E aí também, quanto aos direitos individuais de cada um, tem que se verificar o quê? Duas coisas. A lei municipal, ou estadual, ou federal, dependendo do órgão que você quer ingressar. E, além daquela lei geral, nós também temos leis específicas, de carreiras específicas de servidor. A questão da remuneração, a questão das gratificações, a questão dos adicionais, são todas previstas em lei. O governo, o servidor público, não pode receber nenhum tipo de adicional gratificação que não esteja previsto em lei. Então, tudo está previsto dentro da lei, naquele plano de carreira ao qual ele vai ingressar. Então, no edital, ele vai verificar qual a função e qual o local, e buscar a legislação local daquele tipo de carreira de servidor naquela cidade, ou no estado, ou no município. E aí nós temos também algumas dúvidas com relação a serviço público. Por exemplo, o que me perguntam muito, o trabalhador terceirizado, que trabalha no serviço público, que está lá no serviço público há mais de 10 anos, por exemplo, ele tem direito à questão de estabilidade? E nós temos o quê? A Constituição Federal, que diz que o ingresso no serviço público, após a Constituição Federal de 88, só pode ser feito por meio de concurso público. Então, a pessoa pode trabalhar 20, 30 anos dentro do serviço público, como um empregado terceirizado, mas jamais ele vai ter os direitos, e vai ser reconhecido como servidor público. Ele vai ser um servidor seretista, que presta um serviço público, mas ele tem os direitos da CLT, e não do estatuto. Porque para ingressar no serviço público depois de 88, só por meio de concurso. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos muitas pessoas que ingressaram no serviço público sem concurso. E aí realmente ficaram, e lá a Constituição garantiu a estabilidade para as pessoas que já estavam lá, atuando nas suas funções, depois da aplicação da Constituição de 88. Então, pessoas antigas que entraram antes de 88, garantiram a sua estabilidade. Mas, depois de 88, só por meio de concurso público. E aí, tem carreiras, por exemplo, professor. Nós temos professor municipal, estadual e federal. Professor que dá aula em Universidade Pública Federal, professor que dá aula no Estado, no Município. São a mesma profissão, mas são carreiras diferentes. Por serem carreiras diferentes, a remuneração é diferente, o plano de carreira é diferente, porque cada função pública pode ou não ter plano de carreira. Porque nós temos função pública também que não tem plano de carreira. Ele faz o concurso, tem uma remuneração, e não tem nenhum outro tipo de forma de crescimento de adicional. Já algumas carreiras tem o plano de carreira, que é o quê? Adicionais por tempo de serviço, gratificações por qualificação, por cursos, por promoção por merecimento. Então, não existe uma unificação do servidor público com relação aos direitos. Nós temos três tipos de polícia, até mais. Hoje nós temos a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Legislativa, também que foi criada não faz muito tempo. Então, quatro tipos de carreiras de policial diferentes, com salários diferentes e com promoções e gratificações diferenciadas. Então, quando se fala em direitos do servidor público, lembre sempre, tem que se pesquisar na legislação específica do município, do Estado, da União e também daquela carreira profissional. E aí, lendo aquele estatuto, você vai verificar os direitos. Vou dar um exemplo aqui. Licença-prêmio. Tem lugares que a pessoa tem direito à licença-prêmio. O que é uma licença-prêmio? Licença-prêmio é o período de três meses ao qual o servidor pode tirar a cada cinco anos para fazer o que ele quiser. Por exemplo, umas férias a mais, que o servidor público tem a licença-prêmio. E aí, se falando de licença-prêmio, tem lugares que tem e tem lugares que não tem mais, porque a lei local cortou. Um outro exemplo, por exemplo, na esfera federal, nós tínhamos os servidores públicos federais, eles que ocupavam função de chefia e assessoramento, tinham um plus na remuneração. E aí, se eles atingissem um tempo lá naquela função, dez anos, cinco anos, quinze anos, enfim, incorporava aquilo na sua remuneração depois, mesmo ele saindo do cargo. E isso também foi extinto na esfera federal. Porém, alguns estados e municípios mantiveram. Então, os direitos remuneratórios, os benefícios, as licenças, os afastamentos, eles são diferenciados de acordo com cada carreira. Nós temos também as carreiras de juiz, de promotor, de procurador, que também tem a sua lei específica e a sua remuneração e gratificação especificada lá, separado dos outros servidores, que cada um tem a sua carreira diferenciada. Nós temos aí auditores fiscais, nós temos assessores especiais, e temos também os cargos de confiança, pessoas que ocupam o cargo de confiança, não são concursados, vão prestar um serviço público, ocupar um cargo de confiança, ele vira servidor público, porém sem estabilidade. Porque aquela pessoa que não é concursada e ocupa só o chamado CC, o cargo de confiança, ele trabalha por um período só sem estabilidade, e depois ele é, quando ele sai do cargo, ele, ou a pedido, ou sendo desonerado, ele não tem direito a ir para outra função, ele realmente fica afastado. Agora, quando um servidor público efetivo concursado, se fala servidor público efetivo concursado, quando a pessoa prestou um serviço público, se ele ocupa uma função de chefia, de confiança, de assessoramento, o tal do CC, quando ele sai desse CC, desse cargo de confiança, a pedido, ou quando ele sai exonerado, que se chama exoneração, quando você tira uma pessoa daquela função pública, ele retorna à função originária dele. Por quê? Porque ele tem estabilidade naquela função ao qual ele fez concurso. Então, nós temos os servidores dentro do serviço público, nós temos os servidores terceirizados, que são pessoas que são contratadas por empresas terceirizadas pelo regime CLT, tem os direitos da CLT, não tem direito estatutário. Nós temos os servidores efetivos concursados, que são regidos, cada um, pela sua lei específica. E nós temos os servidores que ocupam cargo de confiança, não é apenas cargo de confiança, e temos os servidores efetivos, que também ocupam cargo de confiança. Lembrando que os cargos de confiança também têm lá um plano de carreira específico e um valor específico de gratificação. Hoje o tema foi esse, espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente aí estudando para concurso, então, se quiserem até, podem pesquisar lá no meu canal no YouTube, eu tenho aulas gratuitas de direito, no Facebook, no Instagram e também no nosso WhatsApp, 9962-262, prefixo 51, para dúvidas, né? Então, podem lá assistir as aulas gratuitas, você que está se preparando para o concurso, e se você quiser saber mais sobre algum tipo de carreira que você tenha interesse em fazer concurso, procure a legislação dessa carreira nesse município, nesse estado ou na União Federal. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto